A bucaba renda é o mó de cachorro infinito Fabinho Souza, Fabinho Souza De Itajaí, Santa Catarina De ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim Pra piranha que dá 17, e na mago não mando pra estarada Já batei, já batei leva por cima, no meu palco todo uma porra Só batei, já batei leva por cima, no meu palco todo uma porra Só vi desi, desi, só, só vi desi, desi, só Quando vinha quebradinha, da minha pica no saco Só vi desi, desi, só, só vi desi, desi, só Quando vinha quebradinha, da minha pica no saco Oi, Yuri! Fabinho Souza, Fabinho Souza De Itajaí, Santa Catarina Eu nunca nem vi Ei, vagabundo! Essa novinha não desgruda do pau Mamou e Yuri num domingo na Ruião Essa novinha não desgruda do pau Mamou e Yuri e Martinho num domingo na Ruião Tava marcado pra me pegar essa puta Foi lá na Easy num baile de segunda Se apaixonou e quis me dar outra vez Ela me mamou e pinta novinha marcado É só socadão com força e o metro de cima pra baixo É só socadão com força e o metro de cima pra baixo Fabinho Souza É só socadão com força e o metro de cima pra baixo Hoje é pau, é na riberanha de São Paulo Hoje é pau, é na riberanha de São Paulo Hoje é pau, é na riberanha de São Paulo Hoje é pau, é na riberanha de São Paulo De Itajaí, Santa Catarina Esquenta, acende o balão Mac Nelson nos acessa Tô ciente na missão Vou chegar ali de base Se pá ela deixa forte Que tal, que tal, que tal Que tal gostosão nas vezes Passa nada e nem pode Passa nada e nem pode Brota Jota, bebida, mas entende Brota Jota Brota Jota Hoje eu vou tocar na Silvia Porque a danada gosta Brota Jota Brota Jota Hoje eu vou tocar na Silvia Porque a danada gosta Brota Jota Brota Jota Hoje eu vou tocar na Silvia Porque a danada gosta Brota Jota Olha o peito da novinha Gostou e nozinho de lá Ela sabe sentar na pica Ela sabe que carnaval Ela sabe sentar na pica Ela sabe que carnaval Fiquei de bonira A Silvinha é treinada Ela desce sentada Na pica Ela sabe Subir na vara Ela sabe Descer na pica Ela sabe sentar na vara Fiquei de bonira A Silvinha é treinada Fiquei de bonira A Silvinha é treinada A Silvinha é treinada Oi Silvinha Eu tô com o muro Ei JV Não tô Fabinho Souza Fabinho Souza Adverte Não ame Faça amor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Com aquela roupinha Com aquela de meia Com aquela de meia Com aquela calça mar Com aquela ferro Toda grandora Toda grandora Toda grandora Gostosa, grandona, gostosa Ela é grandona, gostosa Gostosa, grandona, gostosa Sem pena, Pikachu vai mais carona Sem pena, sua de pica na xena Sem pena, Pikachu vai mais carona Sem pena, não perdoa nenhuma dela Ela se eu tô com muita força Por ser mar do pau Ela se eu tô com muita força Por ser mar do pau Não quebrou, quebrou, não quebrou Gostosa, quebrou, quebrou Quebrou, quebrou, não quebrou Quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou